Mãe, eu tenho uma coisa pra te falar. O que é, meu filho? Eu agora também tô na sigla do LGBTQIAP+. Jadervan, meu filho? Você agora é... Não, mãe. Eu tô lá no final. Eu tô lá no mais. Jadervan, de onde você tirou essa ideia? Ah, de um grupo de WhatsApp de aulas remotas aí. Meus amigos todos são. Mas, Jadervan, você não é todo mundo. Outra coisa, mãe. Quando a senhora me chama agora, me chamem de Ilo. Eu não quero mais o Jadervan. Eu posso ser a Jadervan ou Ilo Jadervan. Meu corpo, minhas regras. Meu filho, o que que tá acontecendo com você? Meu filho, você não é gay. Mas, se você fosse, eu te amaria do mesmo jeito. Você não é, né? É? Não, maninha. Então, meu filho, não entre nessas paranoias, meu filho. Vai estudar. Vai fazer um curso. Vai se formar. Vai fazer um curso de manutenção de celular, meu filho. Não entre nessas paranoias. Depois da sua vida íntima, você decide sozinho. Mas, então, eu vou ser cancelado. Cancelado? Jadervan, meu filho. Filho não, maninha. Félix. Como é? Félix? Vai estudar, Jadervan. Deixa dessas maluquices. Vai, maninha. Vai, maninha. Vai estudar. Vai procurar o que fazer. Vai estudar. Vai procurar o que fazer, Jadervan. Vai, maninha. Eu vou cortar os dados móveis. Tchau, 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 tchau Tchau.